Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 E aí vai você. Entendi o que está acontecendo. As sombras correspondem aos murais. Certo. Vamos tentar deixar tudo alinhado. Acho que vai ser divertido. E isso? Acho que é isso. Você conseguiu. A porta abriu. Faz parte da rotina. 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 Faz parte da rotina.